Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E hoje a gente vai acabar com aquele capítulo que é justamente o terceiro capítulo da obra No Invisível que nos fala sobre o Espírito e sua forma. E Leão Denis, ele veio nos falando acerca do perispírito, desse entendimento do perispírito para que a gente consiga se apropriar, se integrar na questão da mediunidade, da compreensão do fenômeno mediúnico. Que com certeza, meus amigos, ele vai acontecer, queiramos ou entendamos ou não, porque ele acontece. Ele não é posse da doutrina espírita nem é posse de nenhuma teoria. O fenômeno é, o fenômeno mediúnico é. Mas quando a gente entende, quando a gente vai compreendendo alguns aspectos, fica mais fácil de lidar. É nesse ponto que o conhecimento, ele se apresenta como um grande facilitador da nossa vida, não é? A compreensão faz com que a gente saia de dogmas. Interessante, arrefece até o nosso medo. Porque a gente vai se apropriando, vai se integrando ao processo, que é a grande experiência evolutiva de cada um de nós. É esse entendimento dos processos em nossa vida. Então, ele começa falando assim. O grau de pureza, de sua forma fluídica, atesta a riqueza ou a indigência da alma. Olha que interessante, é o grau de pureza. E em que consiste a pureza? É nessa eterização. Vamos até pensar um pouco, que vem ao contrário das questões materialistas. Dentro da questão materialista, quanto mais tem, quanto mais acumula, quanto mais aparece, mais importante é. No aspecto espiritual, não. É quanto mais se eteriza, se utiliza. E aí alguém pode falar assim, ué, mas aí a experiência. A experiência vira memória, não é? O fato, a vivência, a oportunidade vira memória, vira competência. E competência não pesa. E nós nos lembramos desse momento, de uma história trazida pelo nosso querido professor José Jorge, em algumas palestras que nós assistimos do Leandrini. E aí alguém falava, né, que as coisas ocupam lugar, e chega um momento que a saturação não acontece nada. E aí um sábio fez uma demonstração. Ele pegou um copo, um copo lindo de cristal, um jarro, né? E naquele jarro ele foi colocando a água, gota a gota. E as pessoas colocavam. Até aí, nada. E chegou um momento que o vaso de cristal encheu, né, de água. E aí alguém falou assim, não cabe mais nada. Agora eu quero ver o que vai entrar aí. E aí o sábio, com muita delicadeza, pegou uma pétala de rosa e colocou. E aí não transbordou. Por quê, né? E aí a gente vai pensando nessas pétalas de rosa que a gente vai colocando na nossa vida. A pétala da amizade, da fraternidade, da boa ação, da boa palavra, do bom pensamento, da prece, nada disso vai pesar. Nada disso vai interferir na nossa economia. Então é esse grau de pureza da forma fluídica, é essa sutilização, essa eterização que vai demonstrar riqueza. Quanto mais pesado nós somos, né, e aí o que que pesa aquelas questões não resolvidas? Principalmente na área da convivência. As questões do orgulho, as questões da vaidade, as questões das culpas, dos remorsos, do não perdão, da mágoa. Tudo isso é peso, nos apegos, tudo isso é peso que vai refletir na nossa indigência. E o que que é indigência, gente? É a necessidade que a gente começa a ter da busca de algo melhor. Isso é a nossa chamada indigência. Então ele vai colocando, etérea, radiosa, Ela pode, essa forma fluídica, o perispírito, pode se elevar até as esferas divinas, participar das harmonias das mais sublimes. Opaca, tenebrosa, ela recai das regiões inferiores. Ela nos fixa nos mundos de luta, de sofrimento. Quando a gente está falando da forma adiosa, a gente não pode deixar de esquecer que não existe perispírito, né? Sem espírito, é corda e caçamba. Então, na verdade, o perispírito vai refletir o quê? Esse estado moral, ou esse estágio moral do próprio espírito, né? E aí a gente, quando a gente é opaco, quando a gente está nesse peso todo, a gente vai fixar os mundos de luta e sofrimento, por quê? Porque não vai dar para voar. Isso é como se fosse o casulo que nos prende, não é? Que nos prende ali. Enquanto a gente não cria condições de libertação, essa auto-libertação que vem através do entendimento da lei de Deus, do entendimento do sentido da vida, a gente fica presinho ali, opaco e preso, né? A essa luta, a esse trabalho, a esse sofrimento. E continua Leondenia a nos falar assim, Então, que ferramenta maravilhosa, né? A gente pode tanto subir, quanto a gente pode ficar estacionário, ficar preso, né? A gente pode tanto se libertar, como a gente pode se autopunir até, né? Se autodepreciar. A gente pode, é obra nossa. E aí ele coloca, ele continua a nos falar, nosso estado psíquico é obra nossa. Nossa, nosso grau de percepção, de compreensão, é o fruto de nossos longos esforços. Somos o que nos fizemos, percorrendo o ciclo imenso de nossas vidas. A gente, às vezes, não pensa nisso. Principalmente naqueles momentos em que eu coloco a minha vida para o lado de fora, fora de mim. E, às vezes, até no conhecimento da doutrina, eu falo que o meu estado psíquico é fruto do obsessor da influenciação. Observa só. A influenciação vai mudar o nosso estado psíquico? Vai. Mas a doutrina nos liberta dizendo assim, que o início, a permissão é minha. Ninguém invadirá o meu campo mental, ninguém interferirá no meu estado psíquico que eu não permita. Interessantíssimo isso. E como eu processo essa permissão? É isso que vai mexendo no que a gente sempre fala na questão magnética. Eu vou atraindo de acordo com esse meu estado. E eu posso me libertar? Com toda certeza. Dependendo da minha vontade, eu posso me libertar. Mudando de faixa mental. Eu sei que alguém fala assim, ah, Deus, mas não é fácil, não. E ninguém está falando que é fácil. Mas a gente só está falando que não é impossível essa mudança. Temos a leitura, a boa leitura, a leitura nobre, a leitura educativa. Temos a prece com objetivo. Temos a boa conversa, a boa companhia. Quantas vezes na boa conversa, aquele momento lindo de estarmos com um amigo, de estarmos com um irmão, de trazermos coisas boas, até com parentes, notícias alegres, boas lembranças, boas informações, a gente muda. Você puxa, estou renovado. Sem contar o campo vibratório do amor. Esse amor que nos alimenta, que nos sustenta, que faz parte da lei de Deus. Bem, amigos, estamos pelas ondas amoráveis da Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e hoje estamos estudando, encerrando o capítulo terceiro da obra No Invisível, que vai nos trazer sobre o espírito e sua forma. E a partir daí, continua Leandrinha a nos falar. Nosso envoltório fluídico, grosseiro ou sutil, obscuro ou radiante, representa nosso exato valor e a soma de nossas aquisições. É por isso que na vida social a gente pode mentir, né? A gente pode representar um personagem. Mas, na realidade espiritual, não. Porque a gente se expressa exatamente o que a gente é. E aí, alguém fala assim, mas é uma coisa horrível. Também vai depender da faixa. Nós temos uma mensagem do nosso Inácio Bittencourt através do Altivo em que ele colocava, né? Uma vivência do plano em que ele está. Então, as pessoas veem, se veem. E aí, se alguém pensou mal, né? É possível ver o mau pensamento do outro, o mau procedimento. E aí, o companheiro falou assim, mas então fica muito ruim. Ele falou assim, e aí, todos nos calamos e oramos para que aquele companheiro se fortaleça para a mudança. Olha a diferença, gente. Então, não há crítica, não há não há depreciação pelo ato infeliz do outro, mas sim ajuda. E essa lição vai ficando tão bom se nós e alguns de nós temos um campo de percepção ampliado. E percebemos mesmo pela vibração ou pelo contato aquele pensamento estranho do outro, aquele sentimento, aquele procedimento, aquela palavra mal dita, mal falada, é numa hora indevida. E aí, o que a gente está fazendo com isso? A gente está ajudando através do silêncio da oração ou a gente está ampliando o nosso campo de crítica, o nosso campo de maledicência? são pontos que todos nós podemos e devemos ponderar, não é? Para termos dias felizes, dias melhores, dias de mais equilíbrio e essa atitude irá sutilizando. A gente vai tirando aquele peso destrutivo e isso vai nos dando leveza. Para quê? Para que a gente consiga navegar em campos vibratórios melhores, mais produtivos, mais de acordo com a lei de Deus, com maior utilidade. E continua Leão Deni falando, nossos atos, nossos pensamentos persistentes, atenção de nossa vontade para um objetivo, todas as volições do nosso ser mental tem uma repercussão sobre o perispírito e segundo sua natureza baixo ou elevada, generosa ou sórdida, dilatam-lhe, afinam-lhe ou tornam-lhe pesada a substância. E nessa hora, queridos, a gente tem que ver até que pensamentos persistentes eu tenho e ver, observar a natureza do pensamento e nessa observação eu tomar resoluções e observar isso está sendo bom ou ruim para mim. Analisar essa natureza. As vontades que eu tenho, os desejos que eu tenho são bons ou são ruins? Porque às vezes eu falo assim, são as coisas é normal, é natural. Natural sim, porque está na minha natureza. Agora, a gente, a palavra normal, ela tem a ver com a lei de Deus. Será que os meus desejos estão de acordo com a lei? E nada demais se nós tiverem, gente. Nada demais. Eu só vou começar a analisar os efeitos e vou tomar uma decisão. Eu quero mudar ou eu quero continuar com esses mesmos efeitos. Eu estou pronta para mudar ou não? Eu preciso de ajuda ou não? Então, não é um processo de culpa, mas é um processo de reconhecimento. Isso faz até que muitas vezes nesse momento reencarnatório eu comece a planejar o meu próximo momento, minhas próximas encarnações. Eu posso fazer isso. Os Espíritos nos diz que a gente já pode por uma vontade firme, centrada no autoconhecimento é plasmar o nosso futuro em termos de aprendizagem, em termos de experiência. E ele continua, Leondelian nos fala. Daí resulta que, através da orientação constante de nossas ideias, de nossas aspirações, de nossos gostos, através de nossas ações, no sentido ou no outro, nós nos construímos pouco a pouco um envoltório sutil, povoado de belas e nobres imagens, abertas às sensações mais delicadas, ou então uma morada sombria, uma agressão obscura, onde após a morte a alma limitada nas suas percepções é enterrada como em um túmulo. percebemos, gente. Então, compete a mim, porque às vezes eu falo assim, ah, mas eu sou limitada porque eu sou imperfeito. A minha imperfeição me limita até onde eu deixo. Quantos companheiros, e a gente está em um programa gravado em época de Olimpíadas, como a gente vê as pessoas é superarem. E superam o quê, gente? Superam a dor, a limitação social, quantos esportes, quantas atividades, não tem patrocínio, não tem incentivo nenhum, e a criatura tem que trabalhar, não se dedica totalmente àquela performance, mas ela tira do seu tempo de lazer, do seu tempo de descanso, a disciplina, a vontade de se disciplinar nos treinamentos. E aí a gente vê quanta resposta bonita, quanta vitória. Então a vida vai responder de acordo com a nossa capacidade de trabalhar. E aí eu tenho que ver, eu estou alargando as minhas percepções, eu estou me permitindo isso, ou eu estou fazendo tal qual aquele servo que enterrou o talento. Enterrou o talento. Bem, assim, continua o homem cria ele próprio seu bem ou seu mal, sua alegria ou sua dor. Lentamente, dia após dia, ele edifica o seu destino. Então, é esse o grande cuidado que a gente tem que ter de saber que é lentamente. a partir de hoje eu vou ser um espírito elevado. Não é assim, é pouco a pouco. Por quê? São várias conquistas e tem uma coisa interessante. Nós necessitamos nos acostumar com essas conquistas. É um costume, é uma adaptação, é uma orientação. É através desse admirável jogo das coisas, simples e grandiosas. Ao mesmo tempo, desculpe, eu pulei uma fala aqui. Sua obra está gravada nele, visível para todos no além. E aí, a gente tem até que ver aquilo que eu contei do Inácio Bittencourt. Dependendo do plano em que a gente se situa, desse estado psíquico, desse plano mental, eu estarei junto com espíritos que vão respeitar a minha fragilidade e vão me ajudar ou estarei junto com outros que irão ironizar, que irão se aproveitar da minha fragilidade para processos, para construírem processos bem dolorosos. E isso é escolha, gente. Porque Jesus não falou com a mesma medida com que medides os outros, vos medirão também? Muitas vezes, esse nosso período da encarnação, da reencarnação, ele tem se caracterizado por uma atitude muito dura em relação ao outro. Somos, assim, impiedosamente críticos, impiedosamente não acessíveis e a gente usa toda aquela dureza, toda aquela rudeza com o outro. A gente, muitas vezes, expõe a fragilidade do nosso irmão a gente faz isso. E é essa medida que eu vou medir nos outros. Esse é o meu estado psíquico. Este é o meu tom vibratório. E aí, com certeza, eu estarei cercada de espíritos desse naipe na minha vida atual e na minha vida futura quando eu desencarnar. E ele continua. e através desse admirável jogo de coisas simples e grandiosas ao mesmo tempo que se realiza no mundo e nos seres a lei da causalidade ou da consequência dos atos que não é outra senão o cumprimento da justiça. por um efeito das mesmas causas continua Denis desde essa vida o homem atrai para si as influências do alto as irradiações etéreas ou os grosseiros e flúvios dos espíritos de paixão de desordem. então isso depende de mim isso depende da minha vontade do meu querer das minhas escolhas e aí eu posso ter radiações etéreas mesmo sendo imperfeito posso posso se eu buscar o alto se eu buscar a luz se eu buscar a paz e não só buscar mas procurar segui-la é claro gente que é uma grande maioria de nós não conseguiremos ter o nível de pacificação de um Gandhi mas a gente vai ter a pacificação possível dentro do nosso entendimento do nosso pensamento mas eu também posso ter esse deflúvio da paixão e da desordem e essa desordem muitas vezes ela vai se manifestando na minha vida comum na minha muitas vezes falta de tempo faltando tempo porque está faltando organização eu não consigo estabelecer prioridades e aí as situações se avolumam de uma forma muito triste e ele então é vai é ajudando a gente a entender aí está a regra das manifestações espíritas ela não é outra se não a mesma das atrações e afinidades então o fenômeno mediúnico o grau da comunicação está ligado com esse estado psíquico que eu construo por isso é que sempre é falado que é concentração não é alguma coisa que eu improviso na hora da reunião em que eu coloco lá a mão os dedos o indicador o polegar o médio lá no meu no osso no séptimo nasal entre os olhos e fecho os olhos para concentrar não concentrar quer dizer o resultado de tudo aquilo que eu acredito de tudo aquilo que eu vivo de tudo aquilo que eu penso de tudo aquilo que eu falo e aí eu lembro de uma frase de André Luiz nos mensageiros em que falava do Belarmino doutrinador em que ele esqueceu que a nossa vida é uma eterna reunião mediúnica porque na nossa vida é um eterno é uma eterna lei de atração e de afinidade e Leondeninho então encerra lindamente dizendo assim segundo o grau de sutileza de nosso envoltório e a intensidade de suas radiações podemos nos momentos de desligamento de êxtase e até para alguns no recolhimento e na meditação entrar em relação com o mundo invisível perceber os ecos recolher as inspirações entrever os esprendores dos mundos celestes ou então experimentar a influência dos espíritos das trevas e aqui a gente vê a mediunidade acessível acessível então para todo mundo segundo o grau de sutileza ou a intensidade das radiações então eu vou poder perceber esse mundo invisível que está à minha volta receber as inspirações perceber os mundos celestes esprendores ou experimentar experimentar a influência dos companheiros trevosos dos companheiros necessitados da luz e do esclarecimento então amigos assim Leondini ele vai encerrando esse capítulo terceiro que fala sobre o espírito e a sua forma é um trabalho interessantíssimo para a gente pensar qual é a forma que eu estou desejando para mim uma forma mais leve mais suave mais acolhedora ou aquela forma mais bruta aquela forma mais limitada depende de nós não é amigos muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia programa conversando sobre mediunidade Música